Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online Galera, é o seguinte Eu tô trazendo aqui pra vocês uma dica marota Um esqueminha aí pra vocês ganhar Uns 320 mil por hora Com essas dicas que eu vou trazer Entre intercalar roubo de carro Venda de carro aí com Modo adversário, vocês vão conseguir Mais ou menos em uma hora e fazer uns 320 mil Ou mais, dependendo da habilidade de vocês Aí no jogo, beleza? Então galera, assistam o vídeo até o final Pra não comentar lá, pra não sair aqueles Comentarem ali, ah é, que é mentira Que não dá, que O meu objetivo Não é enganar ninguém, entendeu? O meu objetivo aqui é ensinar Principalmente os iniciantes aí, né, que começam a jogar Que tá sem dinheiro, a conseguir ganhar uma grana Beleza? Também ajuda aí Muito, ajuda aí eu mesmo, que já jogo há muito tempo Esses modos adversários me ajudam quando eu tô sem grana Beleza? Então é isso galera Então, queria aproveitar e deixar um salve aí Pra dois inscritos do canal aí, pro John Willis E pro Vinidroid, beleza? Então vamos ao vídeo aí Então vocês apertam start aí no controle de vocês Vão em GTA, vão em servir, jogar serviços Vão em criados pela Rockstar, missões E acham a hora de dar o fora Daí, daí é o seguinte pessoal Daí eu vou cortar aqui, né Mas daí vocês confirmam tudo a missão normal aí Vocês vão aparecer aqui nessa localização aqui Que eu já vou mostrar pra vocês E vocês vão ver aqui, ó A Los Santos é aqui Essa aqui, ó Próximo aeroporto Bem nesse ponto aqui, beleza? Depois vocês dão um pause aí Vê certinho É, lembrando Vocês vão ter que ter esse salve Não precisa ser normalmente essa versão que eu tunei aqui Essa versão que eu peguei aqui Que é a versão do nada Vocês vão ter que pegar qualquer salve turbo da rua aí, beleza? Estaciona ele aqui, ó E rouba outro carro da rua ali Aí você vai ir até no cruzamento lá na frente Não, na direção contrária aqui, ó Roubou qualquer carro da rua, beleza? Deixa ele parado ali Daquela posição ali Como que ele tá ali, ó Beleza? E você vai até no final aqui Aí no final você vai fazer a volta E vai voltar Eu vou adiantar o vídeo Pro vídeo não ficar muito longo, beleza? Tchau, tchau Aí pessoal Ele não apareceu aqui ainda Beleza? Aí é Continua fazendo esse trajeto aqui Indo e voltando Beleza? Tchau, tchau Então pessoal Vamos ver se apareceu agora No caso aqui Olha lá Apareceu Entendeu? Deu certo Tá vendo? As duas versões As duas versões Não, os dois carros Que eu deixei aqui estacionado E o outro carro que respawnou aqui Beleza? Então agora aqui é o seguinte É pegar ele e levar pra garagem Lembrando que vocês vão ter que ter Marcado a garagem aí Porque vocês estão em missão, né? Não tem a localização da garagem Beleza? E agora galera É só Encher a garagem e carro E depois fazer a missão aí Pra conseguir fazer o modo adversário Pra vocês conseguirem fazer os 300 mil por hora aí Beleza? Então galera Vamos ao modo adversário aí Então pessoal Vocês vão apertar Start No controle de vocês E vão Em GTA Online Serviços Jogar serviços Modo adversário E vão achar aí Despontuando Pode ser qualquer Qualquer despontuando assim É a versão que tá com Double XP Beleza? E galera Pra jogar isso aqui É tranquilo É só você pegar Esse modo É só você pegar E matar os players E pegar as maletas deles Beleza? Então você Tenta pegar bastante maleta aí Pra deixar Pra sua equipe Poder vencer, né? Quanto mais você vencer Mais você vai ganhar No caso Mais pontos você ganha Quanto mais pontos A sua equipe vence Você ganha mais dinheiro Beleza? Então galera Pra não sair aquele comentário No vídeo ali Nos comentários ali Que é mentira Que não dá grana É só fazer os cálculos, né? No caso o esquema é assim Você vai vender um carro lá Aquele carro valente De 12 a 13 mil Você vai vender um carro Vai fazer Modo despontuando Até dar os 48 minutos E vai vender um outro carro Então com a venda dos carros Você vai levantar aí Uns 26 mil Mais a grana Que você vai ganhar aí No modo adversário Que como Assim Essa dica que eu dou É pra você jogar A modo adversário Sempre quando tá com Double XP, né? No caso aqui Tava despontuando Mas semana passada Tava a vingança motorizada E por aí vai Então Entendeu? Então galera É Aí mais ou menos Esse modo adversário Aí dá Na partida de 15 minutos Se a sua equipe Ele dá entre 40 a 70 mil Então eu já joguei partida De 12 a 14 minutos Ganhei 60 a 62 mil Então peguei como base Essa partida aí Vamos arredondar pra 60 E vamos colocar 2 minutos Você dividir pelos 60 minutos De 1 hora Você vai ter 5 Então 5 vezes 6 Vai ser 30 Então 300 mil Você vai ganhar aí Só de jogar O despontuando Mais Os 2 carros Que você vai vender Durante essa 1 hora aí Que vai dar Média de 23 mil Você vai conseguir fazer Em média de 326 mil Por hora Beleza? Então galera É uma grana boa Pra quem tá iniciando Que o modo adversário Você pode pegar Você pode jogar Desde o Do nível 1 aí Então não tem Um Um nível Um level aí Pra você poder jogar O modo adversário Então o que acontece É Se você pegar E for Prestar atenção É um dinheiro bom Se você jogar Umas 2 ou 3 horas Por dia E você faz um milhão Com um milhão Você compra um apartamento legal Dá pra comprar Um carro legal também Dá pra você comprar Um blindado aí No caso do Kuruma Pra você poder Jogar e Fazer as missões Com o carro blindado Ele ajuda muito Beleza? Então galera O intuito do vídeo É ensinar a ganhar dinheiro Entendeu? Não que Muita gente vai saber Mas vai ter pessoas Que não sabem Entendeu? Vai ter pessoas aí Que assistem o vídeo E Tipo Vai entender Vê lá o modo adversário Mas não sabe Que o modo adversário Dá tanto dinheiro assim Galera Vocês viram aí 55 mil A partida não durou Nem 10 minutos Foi ter exordado Bem rápido aí Então Então é isso Então se você Seguir o esquema aí Vocês vão conseguir Os 300 mil aí Por hora 300 ou mil Ou mais por hora aí Tranquilo Então galera Se o vídeo ajudou vocês Deixa aquele like maroto Se inscreva no canal Se não for inscrito Compartilha o vídeo também Pra ajudar na divulgação Do mais é isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais Tchau 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 Tchau